Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL Omar, confira o local Os caras sumiram Eu acho que despistamos eles Ok, fique de guarda Dentro, do outro lado Tá limpo, ninguém lá embaixo Calma, calma Eu preciso ver, calma Que merda Como é que esses desgraçados acharam a gente aqui? Eu disse que devíamos ter acabado com elas quando tivemos chance Agora não adianta reclamar Vamos passar a noite aqui Amanhã a gente decide o que fazer, ok? Dante Um cigarro Eu parei de fumar Mas eu preciso de um cigarro Dentro, dá um cigarro pra ela Música A música A música Aquela música que você fez pra Clara O que é a música? Toca pra mim Eu... Faz quase dois meses que eu não a toco Você vai se lembrar? A música É isso que eu vou fazer pra lá do que ela Quer que ela? Beleira A música A música A música A música A música 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 Anda! Eles estão aqui! Eles quem? Vamos embora! Bora agora! Anda! Vai pra cá! Filha! Vai! Vai! Vai pra juvinha, Amanda! Vai! Tira a menina daqui! Vem! Vem, Amanda! Não é uma porra! Não é uma porra! Não é uma porra! Ah! 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 Não é uma porra! Vem... Ah! 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 Ai, meu filho da puta, fedoreto! Amada! Não, padre! Não! Vai embora! Fuja! Não me deixe sensível, padre! Não me deixe desensível! Tá todo bem, querida, tudo bem. Fique aqui atrás de mim. Então, Deus, cadê você? Seu desgraçado de uma figa. Apareça ao menos uma vez. O que houve? Explodiram a área de serviço. Não acredito. Não pode ser. A senhora tá bem? Eu não sei. Eu vou te ajudar a levantar. Não perda, não. Melhor não. Marrande, vem cá. O que lhe aconteceu? Duda, ajuda a Duda. Ai. Marrande. Ajuda a Teresa e a Duda. Duda, você vem comigo. Não perda. Não perda. Não perda. Vocês estão bem? Estou bem. O que aconteceu? Quinzinho, me escuta. Você vai para o seu quarto, troca de roupa, ajeite suas coisas na mochila e fique lá dentro. Só sai quando eu te chamar, tá bom? Tá bom. Se acontecer alguma coisa, é só me chamar. Tá bom, vai lá. Você viu alguém na rua? Não sei. Havia algo lá fora, mas ainda não tenho certeza. Seja o que for, mandaremos para o inferno. E você? Fale para os outros arrumarem as coisas. Apenas é essencial. E fique preparado caso precisemos sair às preces. Você cuida da porta. Certo. E mantenha todos afastados das janelas. Ok. Boa sorte. Ok, vamos lá. Vamos, entre no carro. Depressa, depressa. Depressa. Vai. Minha mãe. Eu quero a minha mãe. Calma, Amanda. Calma. Vai ficar tudo bem. Vamos voltar. A gente tem que buscar ela. Minha mãe. A minha mãe. Calma, Amanda. Ouça. Amanda, certo? Então, Amanda, olha. Eu sei que você quer ajudar a sua mãe, mas... Primeiro nós temos que nos proteger. Você entende? Olha, amanhã, quando o sol raiar, a gente pode procurá-la, mas agora não. É muito perigoso. Então eu preciso que você se acalme. Tá bom? Porque se você grita desse jeito no meu ouvido, eu não consigo dirigir. E sabe o que vai acontecer? Os monstros vão pegar a gente. Isso. Isso, muito bem. Muito bem, Amanda. Você precisa ser forte, tá? 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 Obrigado, moça. Você nos salvou. Como sabia que estávamos ali? Eu não sabia. Escutei vários tiros. Imaginei que alguém estivesse em apuros, mas... Não sabia que estavam lá. Vocês deram sorte. Sorte. Havia mais alguém com vocês? Além da mãe da menina? Dois homens. Sinto muito. O que aconteceu? Eles invadiram a nossa morada. Pela janela. Mas eu conferi a janela. Eu sempre confiro as janelas. Mas mesmo assim eles entraram. Eu vi o Jonas abrir a janela pra dar comida pro gatinho. Mas eu não vi se ele fechou direito, padre. Não acredito. Você é padre? Você é padre? Sim. Sou. Era. É. Parece que Deus se cansou do mundo, né, padre? O melhor. Largou o mundo pra lá. Desistiu. Entregou os pontos. E você? De onde vem? Me parece tão segura, tranquila. Bem vestida. E bem equipada. Mas... Você tem um arsenal aí, hein? Uhum. E esse carro? Faz tempo que eu não vejo um garrão assim. Aliás... Faz muito tempo que eu não vejo um veículo em movimento. É meu instrumento de trabalho. Como assim? O que você faz? Sou caçadora. De monstros. De monstros. Em Brasília, um comunicado oficial sugere que todos fiquem em suas casas. Não saiam às ruas durante a noite. Pessoas estão desaparecendo sem que ainda se conheça a verdadeira razão. Existem indícios de que as criaturas são vorazes. A questão é mais complexa do que todos podemos imaginar. Pode ser que esteja ocorrendo uma exterminação em massa. Pode ser que esteja ocorrendo uma exterminação em massa. A vida é como uma calha cheia de bola de boliche. Você tira uma e outro com o lugar da primeira à espera de que ela tire e a jogue na pista. E assim sucessivamente, bola após bola. Como se o jogo nunca terminasse. Você tira uma exterminação em massa. Você tira uma exterminação em massa. Você tira uma exterminação em massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será que ele conseguiu entrar? Conseguiu. O Dante sempre consegue. Você está devorando, pô. Relaxa. Vamos esperar. Joaquim, segura isso, por favor, querido. É bom. Come. São eles. Espere, não abra a porta. Não abriu esse código. Não! 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 Não pode ser! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 ah. Ok, eu já tenho que restar. God, isso hurts. Ok, não é? Não olhe, não olhe, não olhe. Isso é ruim, isso é ruim. Oh, pô, isso é ruim. Ok. Oh, pô. Depressa, agrupem-se. Onde eles estão? Não consigo vê-los. Eu também não. Pra onde atiro? Calma, eu tenho óculos. Toma. Mas o que é isso? Eu não vou separar esses óculos. Atenção. Fogo! DEFREGUE SUBE, EURA. DEFREGUE SUBE, EURA. Vinho, sobe, Joaquim. Vinho, sobe, Joaquim. Lady Blues, Lady Lady Blues. Nada temos e tudo perdemos. Nossos desejos não nos deixam plenos. É mais seguro não ter o que queremos. A conquistar um mundo e saber que temos menos. Melhor estar lá fora com todos os mortos do que ficar aqui seguindo os devotos. Melhor sofrer na alma torturas incessantes. A embarcar em não de seres errantes. Lady Blues, Lady Lady Blues. Lady Blues, Lady Lady Blues. Lady Blues, Lady Lady Blues. Lady Blues Lady, Lady Blues